Um desses bichinhos aqui tem uma história, cada um me lembra uma pessoa, me lembra um momento da minha vida, me lembra um dia, alguma coisa importante, assim. E eu tenho todos eles com muito carinho, assim, todos são muito importantes pra mim, eu me sinto meio mãe de cada um, sabe? E cuido deles com o maior carinho, converso com eles, bato papo, peço conselhos. Minha mãe me chama de maluca, mas eu gosto muito deles, eles são muito importantes pra mim. Esse grandão aqui se chama Imbiloide, eu ganhei de aniversário do André Marques, ele me deu uma surpresa, deixou um brulho aqui em casa, gigante. Ah, e o nome dele é Imbiloide, que a gente deu junto, que era mistura de imbecil com Debilide. André não é o único responsável por essa coleção. Susana Werner, companheira inseparável da Fernanda, também tem seus representantes. Mas aqui foi a Susana que me deu, o nome dele é Su, em homenagem a ela, que é um ursinho com filhinho. Aí o filhinho sai da mãe, da mãezinha, da mão e volta, mesmo, só que ele tá sem nariz. Essa bonequinha eu acho que se chama Fernanda mesmo, porque a Susana me deu, porque tem uma foto minha na casa dela que eu tô assim. Aí ela lembrou de mim quando ela veio essa bonequinha e comprou, então acho que ela tem que se chamar Fernanda, né? Tem presente de fã, de amiga, de ex-namorado e tem aqueles que a própria Fernanda comprou. Ah, esse daqui eu trouxe dos Estados Unidos, da Disney, que eu fui, com uma amiga minha, a Aline, aí eu trouxe. Aliás, ela também me deu, olha que linda, a Aline me deu. Ah, viu? Ele falou, I love you. Ela que me deu. Agora chegou a hora da verdade. Fernanda revela o bichinho preferido da coleção. O nome dela é Cabritinha. Eu sempre antes de dormir falo boa noite pra ela, falo boa noite, Cabritinha. Ela me responde. E é que eu mais gosto. Mas por motivos diferentes do Gato Frajola, a grande paixão dela também parece ser o Piu-Piu. É, o Piu-Piu é o que eu mais tenho. Tem aquele, tem um ali pendurado, tem esse. Calma aí, tem mais. Ai, ele sumiu. Calma, deixa o outro Piu-Piu. Eu tenho vários... Aqui, ó. Tenho vários Piu-Piu-Piu. E pra encerrar o assunto, Fernanda declara. Eu não tenho a menor vergonha de falar que eu tenho vários bichinhos pelucos, são meus filhos. Eu me dei presente no dia das mães, porque eu me considero mãe de todos eles. Converso com eles, peço opiniões, eles conversam comigo. Então, eu acho que até quando eu casar, meu marido vai ter que aceitar que eu vou levar todos os meus filhos. Eu vou levar todos os meus filhos.